Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou utilizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina A cantora Solange Almeida fica chateada e dá bronca em cima do palco cantando para uma multidão Também vou mostrar para vocês que o cantor Cristiano Neves atualiza sobre o seu estado de saúde A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Marcinho Sensação O que acontece, nessa última quarta-feira o cantor acabou compartilhando para os seus fãs e seguidores Sua mais nova conquista, que no caso é uma BMW Z4 Marcinho Sensação muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo na sua vida pessoal e profissional Só quem acompanha o perfil Emerson Weasley e acompanhou a trajetória de Marcinho Sensação Sabe muito bem como ele é merecedor de tudo isso que vem acontecendo em sua vida Agora o bicho vai pegar, viu? Eu não gosto muito de correr não, mas vamos embora, né? Eita pressão da gota, uma sensação agora vai dar para a carreira, viu? Segura Olha papai, chama, e é uma banda, hein? Minha gente está aguando aí, ó Está aguando, né, Minha? Está aguando Está aguando para esse creche Está aguando para esse creche Porque está tudo, rio, bebê Olha Apenas poeira Linda, maravilhosa, obrigado meu papai do céu Oh, meu Deus, bom Que aí, Minera? Que aí está tudo Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Marcinho Sensação Compartilhando com seus fãs Sua mais nova BMW, uma BMW Z4 A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É um vídeo meio que engraçado De TJ, Thiago Jonathan e Evonei Fernandes, seu Osmar O que acontece? Evonei Fernandes estava em Brasília E aí ele se encontrou ali com o TJ, Thiago Jonathan Ele acabou ali meio que pegando um Ubi com o TJ, cara Ele compartilhando ali O que TJ comprou uma BMW E meio que ele não tem tempo de andar Devido à correria dos shows E no volante da BMW ainda estava com plástico Eu achei esse vídeo muito engraçado Rapaz, eu pedi um Uber aqui em Brasília É meio diferente os Uber daqui Olha o carro, tem um plástico ainda Esse carro teu é novo, é? É novo, é? Isso aqui eu comprei Faz algum tempo, mas não para em casa para andar, né? Só trabalha, 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 trabalha e anda no carro Não tem tempo nem de arrancar os plásticos do carro Ei, vou não pagar essa corrida, não O carro que anda, que roda de BMW Não precisa de 5 reais Deu só 5 reais a corrida aqui, chefe Tu vai me cobrar O Fábio paga aqui, o Fábio Neto Eu? É Tu paga Não, eu mesmo não, estou duro nisso Eu vou vir me embora para Brasília O Zubi estava rodando de BMW aqui, moço Pois é, rapaziada Acho isso muito massa Essa união de gêneros aí Evonê Fernandes é do Tocantins TJ também já fez e faz muito show naquela região Evonê Fernandes canta rocha E TJ ali, o forró Eu acho muito massa essa junção Essa amizade entre os estilos musicais Mas aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam aí Desse vídeo muito engraçado De Evonê Fernandes e TJ Tiago Jonatas Antes do meu dia o conteúdo Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você Já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E para isso acontecer é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é rapaziada Lembrando a todos que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Lembrando a todos que o sorteio Ocorrerá pela federal Assim que todas as cotas forem vendidas Beleza? A outra notícia que eu falei para vocês É envolvendo a cantora Solange Almeida O que acontece rapaziada? Esse vídeo saiu com exclusividade Lá no perfil da Xomiara Onde a cantora Solange Almeida Estava cantando E uma criança foi lá e subiu no palco Solange acabou dando uma bronca Na mãe dessa criança E diga-se de passagem Que merecido né velho Porque por exemplo Eu acho que show Não é lugar de criança aí né Mas já que a criança vai Tem que cuidar direitinho velho Mas enfim Veja o que Solange acabou falando Entrou ali a mãe Manda ela vir buscar rapaz O Chit Não pode gente Filho a gente tem que guardar Sua mãe está vindo Vamos ser mais responsáveis Mãezinha Pois é rapaziada Foi isso que Solange Almeida Acabou falando para a mãe Dessa criança E na sequência Ela acabou deixando um comentário Lá na página da Xomiara Falando assim Eu fico revoltada Quando isso acontece E pior que aparece Como se nada tivesse acontecido Pais Guardem e cuidem dos seus filhos Protejam o seu bem Mais precioso Foi isso aí Que a cantora Solange Almeida Acabou falando Mas enfim O que é que vocês acharam aí Dessa atitude de Solange Almeida Deixa aqui embaixo Nos comentários A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É sobre o cantor Cristiano Neves Se vocês lembram Recentemente Eu trouxe um vídeo Falando que ele estava internado Com sérios problemas de saúde E nessa quarta-feira O cantor recebeu A alta hospitalar E tranquilizou Todos os seus fãs Seguidores E contratantes E aí Brasil Beleza Cristiano Neves Bom dia Saindo de alta Aqui para casa Graças a Deus Tá Muito obrigado A todos vocês Lembrando a todos Que o link Da nossa ação Está aqui na descrição E você Com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais É só clicar No primeiro link Da descrição Beleza Bom gente Sou o vídeo de hoje Mostrando essas informações Para vocês Muito obrigado Você assistiu até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Obrigado.